DIG fecha bingo clandestino no centro de Ribeirão. Seis pessoas foram detidas, entre elas funcionários e o gerente da casa de jogos. Na fachada, um anúncio do Instituto de Ensino em Pesquisa e Saúde despistava a polícia. Local já foi alvo de outras duas operações. Hoje, 70 máquinas, cartelas e uma quantia em dinheiro foram apreendidas e levadas para a central de flagrantes. Hoje, nós estamos dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça, para o fechamento desse bingo. Esse local já foi fechado pelo menos duas vezes, com exploração de jogo de azar. E as pessoas insistem em desobedecer as ordens judiciais e reestabelecem a jogatina. É uma infração penal, jogo de azar. E eles respondem também pela desobediência, porque o local já foi fechado algumas vezes. O advogado de defesa do estabelecimento informou que vai recorrer da decisão.